Bruno Johnson, bem que você poderia fazer um canal de games, hein? Eu não sou muito achegado ao videogame, não. Eu parei no Super Nintendo. Joguei Atari, joguei o Nintendinho, né? O Nintendo. O Super Nintendo. Aí quando começou o negócio de Playstation, Playstation 1, já fui me desligando. Já fui... De vez em quando eu jogo um jogo online, esses jogos online aí. Tô jogando um jogo lá que eu entrei, online, o pessoal tá querendo me expulsar de uma aliança lá, porque eu tô atacando gente... É um jogo de guerra. Tô atacando gente de alianças brasileiras. Eu tô numa aliança brasileira, no jogo, e tô atacando... Pô, o cara tá aqui, vou atacar. É jogo de guerra. Aí o pessoal, aí não pode. Tem até lacração no jogo, né? Não pode, porque é brasileiro. Mas não é um jogo de guerra. Aí depois, não pode atacar a Argentina, o jogador da Argentina, porque é nosso companheiro. Pode... Então, os caras estão no jogo errado, meu irmão. Se o jogo é de guerra, é guerra. Vai pra um jogo de amor. Se alguém quiser montar um jogo aí, já tem uma sugestão de você ganhar dinheiro. Um jogo do amor e da paz. Um jogo que você não pode atacar ninguém. Se você encontrar um jogador online, quem dá mais abraços e beijinhos, coraçõezinhos, ganha ponto, ganha baú com prêmio, e pronto. Você é o vencedor do jogo. Ah, meu irmão. Não é igual de... Guerra é guerra, meu irmão. Porque vai baixar um jogo de guerra pra querer paz e amor? Aí não dá, meu irmão. Paz e amor com inimigo? Aí não dá. Ah, eu tô falando de videogame já. Tá certo? O jogo é Olympus. Olympus. Com Y. E U. Olympus. Rising, né? R-I-S-I-N-G. Eu jogava Royal Revolte 2. É um jogo parecido. Da Friday Games. Já arrumou uma namorada, Bruno? Não, Hélio. Por enquanto, não. Por enquanto, eu solteiro. Quem sabe aí ano que vem, mais pra frente. Por enquanto, tá bom assim. No Super Nintendo, eu jogava muito Donkey Kong. Jogava Mega Man. No Nintendinho também. Gostava muito. É isso aí, Ricardo. Guerra. Guerra, pô. Tem que aguentar. Aí, cara, baixa jogo de guerra aí, não. Não vamos atacar ele, não. Sai do jogo de guerra. Baixa o jogo da Barbie, meu irmão. Baixa o jogo da Barbie, que muda a cor do cabelo, bota batom. Ah, não. Essa coisa de boiola. Então, baixa o jogo do cachorrinho, que vai pegar ração na estrada, se encontrar um Porsche, faz xixi. Sai do jogo de guerra. O pessoal quer me tirar da aliança, porque aí eu tô atacando gente do mesmo país, do país vizinho. Meu irmão, é guerra, é guerra. É tudo inimigo. Se eu não atacar, ele me ataca. E aí? Vai ser petista jogando esse troço. Petista é... Petista tem jogo. Eu vou criar um jogo do amor. É a guerra do amor. Quem fizer mais amizade, ganha. Fui, gente. Abraço. Comunismo aqui não.